Música Eu pensava que era feio dizer que eu via De onde gente tinha medo de jaguar Fundo caia, cruzeira e nada mais O que machados portam temporais e ser assento É falar na língua do fogo Monólogos com a escuridão Há quem ache feio quando chamo de fundão O chão que me pôs pra andar As garças e os passaricos não Vem as caixinhas e os olhos de quem é dos meus De quem é dos meus Música De onde machados portam temporais e ser assento É falar na língua do fogo Monólogos com a escuridão Há quem ache feio quando chamo de fundão O chão que me pôs pra andar As garças e os passaricos não Vem as caixinhas e os olhos de quem é dos meus Música De quem é dos meus Música De quem é dos meus De quem é doemi De quem é dos meus Música De quem é dos meus Música Entãoinnen